É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá forte Fumando maconha, forte Fumando maconha, forte Fumando maconha Se joga, se joga, se joga no papiranha Se joga, se joga, se joga no papiranha Fumando maconha, forte Fumando maconha Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Sim 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 É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Hoje eu vou foder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha A danada representa A danada representa, ô novinha cê vergonha Pra transar fica melhor lá forte Fumando maconha, forte Fumando maconha, forte Fumando maconha Se joga, se joga, se joga, se joga na papiraia Se joga, se joga, se joga na papiraia Pode fumando maconha Pode fumando maconha Se joga, 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 se Obrigado.